Oi, marmatinhas! Aqui quem fala é a Dinha e sejam todos muito bem-vindos a um novo vídeo aqui do canal. Eu estou aqui de volta com The Sims 4 Vampiros! E, gente, como vocês podem ver aí pelo título, esse é o último episódio de The Sims 4 Vampiros. Mas, galera, não fiquem bravos comigo, não fiquem preocupados. Vamos dizer que isso aqui é o final de temporada, tá bom? Vamos dizer que esse aqui é o último episódio da temporada 1 de The Sims 4 Vampiros aqui no canal. E, gente, e por que eu tomei essa decisão de fazer, assim, acabar a temporada por aqui, se eu ainda tinha bastante coisa pra gente fazer, né? Como é uma série, né, gente? Séries acabam com o tempo diminuindo o mesmo feedback, isso é normal. Só que o The Sims acabou dando uma bela de uma... não ia ter que um pouco mais, digamos assim. Então eu vou fazer uma pausa por agora, aí pode ser que futuramente eu volte com uma temporada 2, ou então volte quando tiver alguma atualização bem bacana aqui no The Sims, tá? E, gente, uma coisa que eu queria falar também pra vocês. Quando vocês têm uma série, principalmente série de YouTube que vocês gostam, eu sempre apoio bastante essa série, porque se ela começar a cair muito o feedback, a pessoa... fica difícil da pessoa continuar mesmo, sabe? Porque o YouTube tem um negócio chamado algoritmo, que é a programação dele, sabe? E ele acaba prejudicando canais que têm alguns vídeos que não vão tão bem, entendeu? Ele acaba prejudicando os outros vídeos. E, então, a gente tava tendo alguns outros vídeos prejudicados por causa do feedback que tava caindo do The Sims. Então a gente resolveu parar um pouquinho agora, fazer uma pausa e voltar futuramente. Então não fiquem preocupados que o The Sims não vai acabar no canal, tá bom? E, gente, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, que agora é coisa boa, coisa muito legal. Tá vendo? Eu tô pausada aqui, gente, porque eu tava aqui tentando deixar todo mundo verdinho aqui. Só tá? Diversão, diversão, a gente vai dar um jeito. Mas aqui, ó, deixar as crianças no verdinho, porque eu quero fazer uma coisa muito bacana com eles. Mas antes, galera, deixa eu mostrar pra vocês se vocês estão vendo alguma coisa diferente. Ai, gente! Eu vou soltar um pouquinho. Olha, gente, a Cake está com uma roupa de gatinho. Galera, deixa eu contar pra vocês. Então, gente, eu trouxe aqui dois novos bebês que eu vou apresentar pra vocês hoje. Aí eu queria colocar umas coisinhas diferentes neles. Aí eu peguei o site que eu vejo de coisa pra bebê, que eu vou deixar aqui na descrição. Eu não vou pôr link por link, galera, porque pra não me confundir, eu acabei fechando os links. Mas é só colocar todos na pesquisa, que é bebê em inglês, se você sabe muita coisa. São 53 páginas de conteúdo para bebê. Quando eu fui procurar as coisas pro Jake e pra Cake, eu vi, sei lá, umas 20 e poucas, assim, e tal. Porque eu pensei que tinha achado o que eu queria. E eu não vi as 53. Aí, ontem, né, ontem, sei lá, antes de ontem, não sei, eu vi as 53 páginas. E lá no meio, sei lá, eu achei esses, as fantasias, pijamas, não sei, de gatinho e de cachorrinho. Aí, finalmente, eu achei uma coisa de cachorrinho pro Jake. Olha, gente, é coisa... Parece mais um... Parece o Dodger, né, mas tá muito bonitinho. Esse aqui, ai, gatinho, igualzinho. Ai, Cake, gente. Ai, foi a coisa mais fofa desse mundo. E, galera, esses pijaminhos aqui têm uns seis tipos de bichinho. Deixa eu ver, eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui. Ai, gente, olha como fica a coisinha mais gordinha. Ai, fica muito fofa. O único problema, digamos assim, é o bug do cabelo, né? Mas é ruim e é bom ao mesmo tempo. É ruim porque é um bug, querendo ou não, né, galera? Mas é legal porque o cabelo fica aparecendo. Eu ia ficar meio triste de ver esses cabelos cacheados aqui da Cake. Olha, olha aqui, gente. Tem de coelhinho. Ah! Tem de cachorrinho. Tem várias coisas de cachorrinho, ó. Nossa! Ai, que coisa mais. Ai, que lindo o cinza. Meu Deus, tem de ursinho. Olha o de ursinho. Tem um... Ai, não, esse aqui é sapo. Ai, meu Deus, que lindo. Esse aqui é um panda. Tem de... Esse aqui eu não sei. Será que é um porquinho? Vamos dizer que é um porquinho. Tem o de... Um ursinho azul. E tem o de ursinho normal. Aí tem os de gatinho. De gatinho tem gatinho amarelo. Gatinho branco. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Tem o gatinho. Ai, gatinhozinho. E tem o gatinho, que é a Cake que tá usando aqui. E tem o gatinho. Ai, meu Deus, de gato preto. Que coisa mais maravilhosa. Eu não tinha visto tudo, gente. Eu tô vendo com vocês agora. Tô tendo explosões de fulgura aqui. Aí tem esse aqui de pinguinha. Pinguim, será? Acho que é pinguinha. Ou é um pato. Ah, não sei. Olha, gente. Ele é muito fofo. Jesus do céu. As coelhinhas azuis. Ai, que papás com a gente. Ai, o goleiro preto. Ai, chiquinha, chiquinha aqui, gente. Aqui, ó. Tá, peraí. Mano, mas é muito bonito, gente. Fala sério. Olha aqui o Jake de cachorrinho. Que coisa. Olha o rabinho. Mano, é muito lindo. É muito lindo. É muito, 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 muito bonito. Uma pena, galera, que foi aqui pro fim de temporada que eu consegui achar isso, né? Porque, crendo ou não, ficar vendo tantas páginas de conteúdo, meu Deus. O olhinho até vira, sabe? Mas pelo menos que bom que a gente achou umas fantasias bem bonitinhas aqui. Pra Cake e pro Jake. Agora vamos voltar lá pra casa. Bem, galera, eles estão aqui acordados já. Então vamos preparar que hoje eu quero me redimir com essas crianças. Dessa vez eu tenho... Eu tenho a certeza que elas vão se divertir. Eu vou levar pra um lugar muito, muito bacana. E elas não vão sozinhas. Vão ter mais crianças. Mais bebezinhos. Que a gente vai conhecer lá agora. Gente, eu vou fazer surpresa. Então a gente vai pra lá agora. Vou levar a Fiona. Hoje ela não vai trabalhar. E a Marceline. Porque eu acho que elas são... Porque tem... Vamos dizer que tem casa de boneca lá. O Marshully não vai. Porque sabe o que o Marshully faz, né? Quando ele vê uma casa de boneca. E o Fino vai ficar aqui trabalhando. Vai ficar aqui jogando. Fazendo o seu canal. Que é hora de jogar. Enquanto as mocinhas vão aqui se divertir um pouquinho com as crianças. Chegamos aqui, galera. E como vocês podem ver. E aí tem duas novas crianças aqui. Ai, quem que isso faz? O que é que essa minha... Essa criancinha linda aqui mexendo o bumbum? O que é que essa criança mexendo o bumbum? Deixa eu clicar aqui na criança. Pra gente ver o nome. É o Lord Monocromicórnio. Tá faltando um R ali depois do O com acento, gente. É porque não cabia o nome inteiro. Aí eu prefiro tirar um R. Que, sei lá, não ficou tão feio. Do que tirar o O no final. Então ia ficar Monocromicórnio. Aí eu prefiro deixar Monocromicórnio. Vai ficar menos feio. Ele é a versão masculina da Lady Iris. Vocês pediram muito pra eu trazer a Lady Iris. Pra ser a futura namoradinha do Jake, né? Mas aí a que quer ficar sozinha? Não. Aí eu trouxe o Lord Monocromicórnio. Nossa, que nome difícil. E ele é assim, gente. Ele é todo monocor. Ele é branco e preto. E ele é lindo, gente. Olha que... Ele é muito lindo. Mano do céu. Ele é maravilhoso. E aqui, claro, né? A gente não podia faltar a Lady Iris. Que aqui eu deixei ela com a pele amarelinha, gente. Achei muito fofa. E uma coisa que eu queria muito ter colocado. Que tem pra adultos, né? Que é um chifre de unicórnio. Tanto que eu achei chifre de unicórnio pra colocar em adultos. Mas em crianças não tem. Aí só pra não ficar sem nada, eu coloquei aqui um arquinho de coroinha. Então só pra não falar que ela não tem nada, ela tem um arquinho de coroinha. E ela é tão bonitinha. Esse cabelinho aqui também, gente. É de conteúdo personalizado. Que é o cabelão comprido, loiro. Olha aqui. Eu já tô sentindo que as crianças estão... Cake, você está conversando. Porque assim, lá na série, né, gente? O Lorde Monocomicorno é o super crush da Cake, né? Nossa, ela adora ele. E ele meio que não dá bola. Porque ele é mó, tipo... Mas aqui, olha, eles estão brincando juntos. Ai, que coisinha mais fofa. Eles estão brincando em casa de buraco. Ai, meu Deus. Gente, deixa eu mostrar então aqui agora esse lugar. Esse aqui, eu não lembro qual que é o nome desse lugar aqui. Eu baixei aqui na galeria. Vamos ver aqui. É o The Toy Court. Gente, foi feito pelo Court HH. E, gente, ele é tipo um local de brincadeiras pras crianças mesmo. E eu peguei ele também porque ele não tem tanta coisa de outros pacotes, né, de expansão. Porque aí eu não ia ter. Eu não sei porque nunca aparece aqui. Sempre tá bugado, né? Porque eu não tenho os conteúdos, eu acho que ele buga. Mas ela é bem bacaninha, gente. Tem um monte de coisinha pra fazer aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o segundo andar. Que o segundo andar é a parte mais legal. Porque tem um negócio muito bacana aqui. Que é... Olha esse daqui! Que sensacional! Ai, mano. Se essas crianças não se divertirem hoje, eu desisto. Eu desisto da vida. Porque não tem mais o que fazer. O Jake, você tava mó triste... Olha como ele tá feliz, gente! Olha aqui! Ele tá muito feliz, gente. Eu nunca vi o Jake desse jeito. Eu tô tão feliz, gente. Não tenho noção. O bacana é que esse lugar aqui, ele tem de tudo, gente. Tem aqui. Se eles ficarem com soninho, eles dormem. Se ele vai com fome, eles comem. Eu não sei se tem banheiro. Não sei. Aqui tem um lugar, fosse o país... Ah, tem um banheirinho aqui, sim. Ah, tem aqui pinico também. Tem uns piniquinhos, caso dê algum problema. E tem aqui, né? Tipo, uma mini cozinhazinha. Muito bacana esse local, gente. E bem, o que é essa mulher aqui, né, gente? Isso aqui é a tia Lou. Como a gente não pode criar duas crianças forever alone, né? Então, eu peguei e coloquei aqui a tia Lou, que vai ser a tia do Lorde e da Lady aqui. Ai, como vocês são bonitinhos. Agora, vamos brincar aqui. Ela foi dormir? Sério mesmo? O quê? Meu Deus, o que é que você apanha? Então, vem aqui, ó. Vem conversar aqui, ó. Convidar pra brincar com bonecas. Ai, eu trouxe também aqui o Rei Gelado, gente. Faz tempo que a gente não vê o Rei Gelado, né? Oi, Rei Gelado. O pessoalzinho tava na casa do Rei Gelado, então ele veio aqui acompanhar as crianças, porque ele está super bem com as crianças, porque ele adora as crianças. Ai, não adianta... Olha que ele tá pensando na Lilica, gente. Viu o Jake pensando na Lilica. Gente, meninos, eles não se dão bem com meninas no começo, né, gente? Ai, como ele não... Vem aqui, vem pra cá. Vem aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Ele tá triste, porque... O que aconteceu? Você tá tão feliz, tão animado. Necessidade de aprender. Ah, tadinho. Não tá ensinando alguma coisa pra ele. Sua mãe horrível. Sua mãe horrorosa. Ensina aqui. Vamos aqui, ó. Vamos ensinar... Vamos ensinar os animais, que é muito mais divertido, né? Ah, gente, vocês estão vendo aqui? Ah, a fraldinha dele tá suja. Não sou eu, que sou uma péssima mãe apenas. A Tia Lou também não cuida bem das crianças, viu, Tia Lou? Você tá ouvindo? Você tá vendo isso, Tia Lou? Cadê a Tia Lou? Tia Lou sumiu. Tia Lou deu área. Ó, viu? Eu sou ruim, mas não sou nem tão ruim assim, como muita gente é ruim. Ai, que bonitinho ele se abraçando aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais fofinha. Agora, participar e brincar de bonecas. Vai lá, Jake. Tenta, vai. Você tem que começar com o seu lindo, maravilhoso amor de infância já assim, tipo, chegando. Ah, agora sim, o Jake chegou aqui, galera. Ó, com quem. Chegou para brincar aqui com a Lady Iris. Oi, Lady Iris. Ah, ela é tão bonitinha, né, gente? Ah, adorou aquela bonequinha. Que bonequinha que é? Os bonequinhos, os bonequinhos. Toma engraçadinho, os bonequinhos. E aí, gente, vocês estão gostando? Conversa com ela, Jake. Conversa e fala assim, oi. Conversar com estranhos. Ela não é uma estranha, mas tudo bem que tá conversando com ela. Oi. Ah, minha fralda. Minha fralda, ela é bonita. Por que você tá triste, Jake? Perigos estranhos. Mano, é uma criança. Como assim, perigos estranhos? Pare com isso. É uma criança. Não é uma estranha. Ó, ele foi embora. Ele largou ela sozinha. Ó, mas ela tá ficando atrás. Ah, gostei de você. Ah, ela gostou daqui. Ah, não, eu tô indo embora mesmo. Não. Ah, ela tá pensando, Jake. Ah, mas olha só. Acho que temos. Acho que o amor está no ar, hein, gente. Ô, o Cake. Vai ali brincar nos negocinhos aqui também. Construir uma torre. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, mas agora tu tá saindo? O Lorde Monocromicórnio. Poxa vida, hein, Lorde Monocromicórnio. Ai, gente. Eu não sei porquê, mas não funcionou de montar uma torre aqui. Ajudar com torre. Será? Não sei. Ai, que isso? Ok, que nossa. Vocês viram a bufa que ela soltou? Nossa, senti daqui. Sua... Nossa. Nossa. Ela só abaixou e pumba. Que é isso. E, viu? Por que a senhora está com roupinha de dormir? Não tá com a roupinha legal? Pera aí. Deixa eu trocar a roupinha dela. Quero com a roupinha bonita. Ah, agora sim, gente. Ela é tão bonitinha. Ela fica tão... Ela fica tão gordinha com esse negócio. E, nossa, agora ela soltou aquela bufa lá. E agora está com cheirinho. E ela está deixando todo um... Ó, vamos trocar a fralda aqui, né? Porque assim não dá. E, caramba, gente. Essas são 8 horas da noite aqui. Eu acho que aqui é mó legal esse local. Aqui a criançada até... O Jake até subiu aqui. Mas eu acho que eles não brincam com o negócio aqui, né? E a criançada já está cansada. Eles estão exaustos. Estão com sono. Eu só vou tentar ver aqui se ela consegue conversar com o Lorde de novo. Olha ali a Marceline pegando o Lordezinho no colo. Mas viu? Só pega no colo. Vai fazer coisa ruim com ele. Não confio em vocês, seus... Troca a fraldinha dele, tadinho. Ele está zoado, a fraldinha. Aquela satia lua aqui não presta. É pior do que... Pior do que você acreditar nisso? Ah, é que eles vão dormir agora aqui. Gente, eu vou pôr eles pra dormir aqui também. Na verdade, eu vou pôr a Marceline pra pôr o Jake pra dormir, né? Porque mãe que é mãe, põe a criança pra dormir. E a Marceline está aqui. Tipo, ela pega o Lorde no colo. O Lorde no colo. Ela pega o Lorde no colo. O Lorde no colo. Ok, né? A Marceline é uma pessoa muito simpática, né, gente? E, gente, a Marceline ainda está nisso aqui de pegar o Lorde no colo e colocar o Lorde no chão. Ela pega o Lorde no colo e coloca o Lorde no chão. Tá bom, Marceline? Tá bom. Tudo bem. Aí eu consegui fazer com que a Fiona colocasse pra pôr o Jake aqui na caminha. Agora eles vão dormir bem gostosinho. E, gente, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso final de temporada do The Sims 4 Vampiros. Finalmente eu consegui pra deixar essas crianças felizes. Por mais que ela tenha ficado cansada, porque, nossa, dá sono, né? Ficar brincando o dia inteiro. Aí eu consegui. Minha missão foi cumprida. Consegui fazer essas crianças ficarem felizes. Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu não mostrei, né? Que eu não sou idiota. Olha aqui, tá vendo, gente? Aqui o negócio... Como que fala? O chifre de unicórnio aqui na cabeça da tia Lu. E aqui também ela tá com coisinhas de gato. É que eu baixei isso aqui, gente. Isso aqui só tem pra adulto. E ficou tão bonitinho. Então vamos ver aqui. Aspiração atingida. Marceline conseguiu... Ai, gente, que ódio o final de temporada. Consegui fazer com que a Marceline inspirasse a Vampira do Bem. Ela conseguiu fazer a aspiração dela. Agora não tem mais o que eu fazer aqui com ela como satisfação. Ai, que bacana. Temos aqui a nossa Super Vampira do Bem. Então, gente, o que vocês acharam aqui da Lady Iris? Ela tá triste agora, não sei porquê. Não sou cuidadora dela, então não sou responsável por essa parte. Mas ela ficou bonitinha, né, gente? Olha que coisa mais bonitinha. E o Lorde Monochromicórnio, que eu não sei... Ah, claro que ele tá com a Marceline, né? Aqui o Lorde Monochromicórnio, gente. Olha, ele tem um olho branco assim, né? Ó, muito, muito legal. Olha, vamos colocar os dois juntos aqui, ó. Fala aqui também nos comentários o que vocês acharam do Lorde. Nossa, ele tá muito sujo. O Lorde Monochromicórnio, gente, vocês viram? Que absurdo, que dó, velho. Eu vou colocar a Marceline pra dar banho nele. Ai, mas aqui não tem como dar banho. Aqui é só fazer xixizinho só. Ai, que dó dessa criança, essa tia Lu aqui, viu? Essa tia Lu não é uma boa tia Lu. E aqui, gente, deixa nos comentários, então, o que vocês acharam das crianças. Que eu achei eles tão, cara, tão bonitinhos. E a gente se vê, quem sabe, numa próxima temporada. E, claro, também nos próximos vídeos aqui do canal. Um grande beijo e fui!